Muito, muito, quente, chato, porque eu vou ter que fazer uma decisão, eu tenho esse joguinho aqui que eu amo muito, que eu parei de jogar um tempo e não jogo ele muito porque eu tô pensando mais no canal agora, é, então eu tô pensando em apagar ele pra fazer uma série desse jogo, porque eu tô pensando em fazer uma série com você, que você tá pensando em gravar, mas eu pensei pra que ele gravasse e eu já cheguei muito, eu já tô muito grande nele, só que não vai dar porque ele carrega, não vai dar pra mostrar a vocês, tá vendo? Não precisa virar a tela do celular se vocês quiserem, quiserem, da ninja aqui, ele carrega e eu não vou esperar porque ele demora muito, E nem vou parar pra vocês, então vai ser uma decisão minha, será que eu apago? Eu não sei, é que eu tenho espaço, gente, ó, é, tá vendo, gente, eu tô sem espaço E eu não tô indo muito bem assim, eu tô chegando a muito melhor, tô crescendo os inscritos, tô chegando séries novas, coisas boas E aproveitando que eu tô gravando esse vídeo, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal do Felipe Craft Tá bom, gente? Não vai dar pra colocar, se... Ah, não sei se vai dar pra colocar na descrição o canal dele, porque quando as pessoas pesquisam não aparece Então vai ser bem difícil Mas é Felipe Craft, tá bom, pessoal? Mas que vai ser uma decisão Desinstalar? Sim? Não Desculpa, gente, eu não sou bom não de ler Associandos serão excluídos Continua 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 Desinstalar mesmo Eu desinstalo Eu vou excluir, vai Excluir Excluir Dois Será que eu faço isso? Não Eu amo muito esse jogo, mas Já que é pra vocês verem a série Eu faço uma boa Eu não acredito que eu fiz isso, gente Eu fiz pela vontade de vocês aqui Aqui dentro do meu corpo tem duas pessoas Aqui é a Eu E outra pessoa Essa foto aqui, gente, foi quando Eu Tive o meu primeiro desfile Na escola Eu fui de príncipe Eu fui com a sapatilha de menina Então Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E adeus Dessa vez Dessa vez eu vou deixar vocês verem como eu paro minha gravação Eu faço assim E para Ui Eu vou deixar vocês verem a ver